Reagindo e começando mais um vídeo aqui pra vocês meus queridos E é, a gente tá nesse clima aqui Sem música de fundo, sem nada Porque é um vídeo especial em homenagem A nossa querida Palmeirinha aí Que teve, fez história aqui no canal Um dos personagens que mais fez história aqui no canal Como Ratinho, Silvio Santos e tantos outros Faustão São tantos personagens que o pessoal fazia poop aí A gente riu pra caramba E Palmeirinha é uma delas Infelizmente Palmeirinha faleceu aí aos 91 anos A gente foi ontem se eu não me engano Eu queria fazer aqui né, uma homenagem aqui Porque eu não sei se ainda vou continuar fazendo Pups na Palmeirinha depois desse acontecimento E cara, eu gostaria de relembrar Não quero ser desrespeitoso nem nada Eu só queria relembrar aqui Dois pups pelo menos aí que a gente quer fazer aqui Um vale a pena ver de novo especial A Palmeirinha com dois pups Que eu assisti há 5, 6 anos atrás Vamos se despedir aí Rindo né mano, porque Nada é melhor que uma homenagem Alegre né O YouTube BR faz isso né com a gente Deixa a gente feliz aí Deixa a gente rindo muito Então vamos reagir a dois pups Um deles, o primeiro É este aqui meu querido O YouTube BR Pastéis obscenos da Palmeirinha Lá do canal Que me encharam Que me encharam A falha do tentou hein mano Realmente foi lá no começo do canal Que a gente viu Este pups aí E eu lembrei justamente porque eu comentei Neste pups Se entrar lá no vídeo original Tá lá o meu comentário 6 anos atrás Se não me engano Então isso vai ser tipo uma lista ali né Junto com Vale a pena ver de novo Então bora ver o primeiro vídeo aqui Ver se tá bom Entre eles um E Peraí Ai Vamos lá Que tupi velho Deixa dar uma murchadinha na cebola Não deixa a cebola ficar muito de cebola Não deixa a rola ficar muito escura Deixa ela ficar muito escura Aí depois eu vou colocar o tomate Vou colocar o meu Pão duro viu Eu tô usando um pão duro De boa qualidade Ó Já deu uma murchadinha Vou colocar aqui O meu Moeu Tomate Tá sem semente esse tomate Camille Tá sem semente esse tomate Camille Tá sem semente Tá sem semente Camille Varia Eu vou dar uma Abaixadinha aqui O Nivaldinho vai ficar de olho aqui Viu Nivaldinho Era Nivaldinho agora é Guinho Então agora Antigamente era Nivaldinho É isso mesmo Que ele chama Guinho Ou mudou de boneca Não sei Vamos lá Vou deixar dar uma Uma misturadinha aqui também Dá uma refogada no meu Pão duro Viu Agora Você quer Deixar esse 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 refogado aqui Um pouquinho mais gostoso Sabe o que você pode fazer Você pode Dar um pouquinho Viu Fica saborosíssimo Deixa eu pegar aqui Porque vai que cai muito Rock tá por aí Então é muito difícil A gente usar pimenta Pimenta? Bonita esse refogado Olha Você viu que eu não coloquei Ei Sal aqui Porque o O que? O O O O O O Ele é meio salgadinho Então não coloque sal Viu? Ó Agora eu vou colocar O leite aqui Tá vendo? Vou colocar o leite Se você não quiser Pôr só leite Você pode Pôr aqui Só leite Então você põe Metade de leite E metade de leite Tá bom? Eu gosto de fazer Com leite Tá bom? Então você põe Entendi Uma xícara e meia De leite Uma xícara e meia De leite Tá bom? Agora eu vou colocar Aqui o leite Nivaldinho Dá pra você pegar Pra mim O leite Que eu esqueci De pegar Nivaldinho Tá ó Fecha O Bem Ó Ele é bonitinho Palmeirinho A senhora Tava falando Do carinho Das pessoas E tem gente Fazendo perguntas A dona Neuza De sapopimba Ela tá perguntando Por quanto tempo Ela pode congelar Estes risoles Quanto tem? Agora Você fecha Ele bem fechadinho A Ione Que gosta De 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 palm Viu? Ela adora Pau Eu vou deixar Uns dois Pra ela Pra ela experimentar Você não quer fazer Você não tem Esse 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 Nosso Cortador Aqui Você pode Dar Tá bom É na palma Do pé É na sola Da mão Só uma perguntinha Palmeirinho Que eu não vou dormir Se eu não fizer Palmeirinho Essa coisa Mas Eu posso fazer Uma bolinha De queijo Ou eu posso Fazer Outro Salgadinho Ou não Você pode Dar A Rosca Então Agora Que eu vou Fazer Bonitinhas Ó Vou Pegar Aqui Colocar Aqui Pegar Aqui Colocar Aqui Colocar Aqui Pegar Aqui Pegar Aqui Colocar Aqui Vou Pegar Aqui Vou Pegar Aqui Vou Pegar Aqui Mais Um Pegar Aqui E Tá Quase Na Hora De Eu Dar Tchau Uau Uau Deixa Tudo Por Igual Porque Você Vai Vender Para Sua Fregueza Então Você Deixa Tudo Por Igual Gostaram Eu Tenho Certeza Que Vocês Gostaram Amiguinha Tchau Tchau Pô Sensacional Você Tá Maluco Acho Que Eu Senti Saudade Então Galera Esse foi O Youtube R Pastéis Obscenas De Palmeirinha No Canal Crime Charo E O Segundo É Este Aqui Meu Querido Youtube R Palmeirinha Surda Não Liga Pra Ninguém Ela Já Tava Surda Nesse Pup Aqui Mano No Próximo Também Vai Tá Dessa Vez O Canal Puper Baladeiro Das Noitadas Vamos Conferir Aqui Puper Baladeiro Noitada Era Bom Também Mano Ele Parou De Fazer Pup Sempre Gostei Do Puper Baladeiro Então Vamos Conferir Mais Esse Víde Aqui Vamos Ver Se Tá Mote No Zoom Play Um Loco Bicho Que Isso Sozinho Ninho Então Vamos Lá Começar Essa Porra Lá Olha Vamos 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 Lá 200 gramas 200 gramas De amido De amido É Aquela Porra Cinco Colheres De sopa É Colher Não É Colher Cinco Colheres De sopa De Cu Cinco Sopa De Farinha De Colheres De Sopa De Farinha De Trigo Cinco Colheres De Sopa De Porra Uma Xícara De Chá De Cogumelo Pode Usar Mandeiga Ou Mandeiga Abunda Eu Vou Dar Depois Pra Você Na Hora Que Eu Começar A Fudir Então Agora Deixa Eu Falar Uma Coisinha Pra Vocês Caguei Pra Vocês Quando Você Vai Fazer Uma Um Um Coitinho Você Coloca Os Ingredientes No Rolo E Você Toma No Cu Se Você Colocar 200 Gramas De Amido De Milho No Cu Eu Sei Que Vai Dar Certinho Se Acaso Acontecer Que Ficar Meio Mole Caguei Tá Bom Ó Ó Faz Uma Raspinha De Limão Que Fica Também Um Sabor Gosmão Agora Eu Venho Aqui Com As Três Colheres De Torá Ó Agora Eu Vou Colocar Aqui Às Vez Aqui Vai Pedir Um Pouquinho Mais De 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 Esqueci Se Você Quiser Dar Um Aqui Você Pode Se Precisar Um Pouquinho Mas A Minha Mundo Tá Bem Mole Tá Bom Eu Tenho Um Menininho Aqui O Meu Outro Menininho Tá E Vou Dar O Para Depois Eu Não Precisa Nem Eu Tenho Menininho Aqui O Meu Outro Menininho Tá De Férias E O Alemão Tá De Férias O Meu Outro Alemão Tá De Férias E O Alemão Vai Trabalhar Com As Mãos É O Que Eu Falei Pra Você Se Você Colocar As Mãos No Mais Do Que Tá Pedindo Caguei Mas A Caguei Vai Endurecer E Depois Você Não Vai Dar Pra Você Dar O Tá Bom Porque Aí Sabe O Que Vai Acontecer Que Isso Eu Vou Dar Eu Vou Ficar Dura Você Vai Falar Assim Que Gostoso Esses Biscoitinhos Cala Boca Nossa Pode Vender Né Caguei Muito Bem Que Agora Eu Venho Aqui Coloco Aqui E Venho Aqui Vou Misturar Aqui Viu Vai Ficar Uma Porra Então Vai Colocando Vai Misturando Vai Colocando E Não Vai Misturando E Não É Com Polvilho Doce É Com Doce E Falando Que Eu Não Dou Eu Dou Por Uns 20 Minuto De 15 A 20 Minuto Entendi Apá Apá Milguinho Brisando Já Tá Pronta Pensando Na vida Não Vai Você Não Precisa Colocar Não Vai A Essa Daqui Aham Mano Você Tá Maluco Bicho Esses PULP Antigos Era Muito Foda Também Aí Eu Fiquei Perguntando Mano Será Que A Palminha Sabe Desses PULP Velho Nesse Youtube BR E Tem Muitos Tem Muitos No Youtube Velho Se Tenha Levado Pulado Ofensivo Porque Realmente PULP Você Tem Que Levar Pulado Humor Istico Não Levar Nada Sério Não Sei Se Ela Sabia Disso Mas Espero Que Tenha Levado No Humor Contra De A De E Se PULP Por Quem Diz No Começo Um Dos Personagenes Favoritos De Source Para Fazer PULP Então Realmente Também Marcou Muito O Canal A Palmeirinha Espero Que Ela Descanse Em Paz Esteja Um Lugar Melhor Então Esse Aqui Foi Minha Sinkera Homenagem A Palmeirinha Esse Grande Personagem Que Marcou Muito O Canal Também Espero Que Do grupo, Facebook, Twitter e Discord. Se inscreve na programação do canal. E não esquece de se inscrever lá no canal 2 também. Que a gente tá fazendo lá a semana. Raluca poupada no canal 2. Então se inscreve lá também. Canal reagindo 2.0 aqui na descrição. Vou deixar esse vídeo aqui. Continue assistindo. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. É nóis falou. E tchau.